A Bíblia dos Últimos Desejos 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 Testamento Já passou já era Ela sabia que a minha letra era feia quando ela casou Você tem mais alguma coisa? Não, só isso aí O robô também robou Valeu, Marjorie Nóis, cara Tô quase pronto aqui A gente esperou bastante esse momento Tô muito contente Espero que você esteja tranquila Que quer dizer que eu te amo muito E fica bem bonita pra mim, tá bom? Beijo! Ai, eu tô chorando Vai, desencalhei, hein? Eu jogo mais pra baixo Se você estiver filmando eu passar de fase Eu vou ficar tão feliz Eu posso ficar indo até a próxima Eu posso ter a segunda vez Eu posso ter a segunda vez Esperamos muito por este momento tão especial da nossa vida. Para mim tudo já é perfeito porque você faz parte deste momento. Obrigado por tudo e quero te fazer sorrir todos os dias da nossa vida. Beijos, te amo, Fábio Rumi. Oh, my heart, oh, my heart, can I give you? 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 Oh, my heart, can I give you?